Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de build do Smite Season 4 Desta vez, vamos fazer a build da Nox Vamos na passada pelas habilidades da Nox A passiva dela, dá 3% de poder mágico para cada vela acesa Quando sempre que você acertar uma habilidade, você acende uma vela A primeira habilidade dela, Travar Sombra Para alisar o alvo, você vai ficar linkado a ele, dando dano de 70% mais 20% do seu poder mágico a cada 0.5 segundos por 2 segundos A segunda skill dela, Seifão das Trevas É muito bom você combar o Seifão das Trevas com o Travar Sombra Você solta o Seifão das Trevas no chão, quem passa por cima dele, você trava com o Travar Sombra Ele explode, mas ele não explode imediatamente, ele demora um tempo até explodir São 2 segundos E quando ele explode, ele dá 370 de dano mais 100% do seu poder mágico Geralmente vai bater mais do que a ult dela E se você tiver bastante redução de intervalo, o cooldown vai ser bem reduzido A terceira skill dela é o Passo Sombrio Serve também como evasão Você vai para a frente com a Nox Um alcance de 55 Dá 230 de dano mais 70% do seu poder mágico Em quem estiver no seu caminho E a ult dela Ela tem um alcance de 120 E conforme a distância, ela pode bater mais ou menos Não é tanta distância assim quanto a da Isis Que faz muita diferença estar muito longe Se estiver perto, ainda vai bater bem Ela atira 400 mais 75% do seu poder mágico E tem um dano de 40 mais 5% do seu poder mágico a cada 1 segundo por 5 segundos E causa redução de dano de 40% por 5 segundos Os itens que nós escolhemos para ela são os itens clássicos de mago Nada muito diferente O máximo que eu acho que vocês podem querer trocar O Livro dos Mortos por um Ceifador de Almas Mas de resto é Sapatos de Foco, Faixa Feiticeiro, Livro de Tote, Cajado de Tote, Pinjeito de Cronos E aí você escolhe Livro dos Mortos ou Ceifador de Almas Diferente disso, vai depender da questão de estratégia Se você quiser colocar, por exemplo, uma gema do isolamento Para ficar reduzindo a velocidade dos seus inimigos Pode Quer um pouco de penetração e mais redução de intervalo também E aí vai a sua escolha, né Vamos ver também o dano com esse daqui E vamos comparar também com o dano do Ceifador de Almas Vamos lá testar o dano da Nox Tá bem agressiva, viu Nox I will spread night across this battlefield Minions have spawned Bom, primeiramente Vamos mostrar aqui como que é o combo da Nox Pega o estilo número 2 dela Joga No Tote Soltar no número 1 Prendeu ele lá Quando terminar, você solta 3 Você vai combinar as 3 skills Vamos dar o cooldown ali Deixa eu já comprar o link Então tá ali, ó Soltou a 2 Solta a 1 Quando terminar a 1, solta a 3 Vamos lá Ó Bem rápido, né Bom Vamos soltar individualmente agora A número 2 Ela tá tirando 836 A número 1 São 4 hits de 1,64 E a número 3 E a número 3 Um hit de 563 Depois que você finalizar Que você estiver mais ou menos assim Atrás do personagem Você pode também virar e Mudar E aí tira lá uns 720 Mais o dano contínuo de 58 Vamos lá Estocar Os nossos itens Vamos ver que ela é bem brutal Mas se você errar o combo Aí já era Eu vou terminar de tocar Quando eu terminar de tocar Eu vou deixar o ar bater em mim Enquanto ele bate em mim Eu vou mostrar pra você Entre estar com as velas acesas E as velas apagadas Inestopável Inestopável Silêncio 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 Sim Silêncio TRIPLE KILL LIFE OUT SILENCE I'M FOR KILL SILENCE I'M FOR KILL VEIN Goodness I'M FOR KILL I'M FOR KILL SILENCE I'M FOR KILL Goodness I'M FOR KILL SILENCE I'M FOR KILL I'M FOR KILL I'M FOR KILL I'M FOR KILL Rage the Glow Pronto. Vou catar a barra. Ó, sem nenhuma vela. Tô com 764. 880. Depois 922. 42 de diferença. Diferença bem interessante. Vamos ver esse combo aqui agora. O que é que foi? Muito dano, né? É... Silêncio! Se... A gente mudar... O Cefador de Almas... Eu gosto. Vamos bater... 932 mais 54 do... Passivo do Cefador de Almas. Se a gente trocar pelo... Lança da desolação. Ai... Nossa, 1064. Esse eu não achei que a diferença ia ser tão grande não. Pelo preço dele. É... Então, é... É dispensar a lança da desolação. Perfeito. Você vai tá saindo de... 922. Passando por... Eu vou olhar só o dano... Direto também. 932. Pra... Dangerous. Eu gosto disso. 1064. 1064. 109. 10709. Bom... É muito dano. Se você combar... Você vai explodir o adversário. Qualquer adversário. Mas se você errar o combo... Também você vai morrer muito rápido. É de papel. Não. O que é isso? Quanto bate isso daqui Com o gigante Nossa É doido Bom galera Isso aí, essa foi a dica De build pra Nox Valeu E Até a próxima